Capítulo 518, sexta-feira, 8 de maio. Eufórico, Benício conta aos amigos sobre Esther. Antônio pede para Violeta cumprir as regras da mansão de Luísa. Roger e Verônica se encontram na exposição de Luísa. Benício tenta convencer os amigos sobre o que viu. Antônio pede o Branca em casamento. Nancy pergunta para Violeta o que ela sabe sobre Walt Disney. Marcelo conta para Luísa que ouviu Penglinton e Glória conversando sobre o colar que ela estava usando. Devido ao incidente com Esther, Penglinton chama Poliana e decide voltar imediatamente para casa. Em seu laboratório, Penglinton verifica o que houve com Esther. Antônio conta para Violeta que pediu Branca em casamento e ela não aceita. Marcelo fica intrigado quanto ao colar de sua mãe.